E aí, galera, what's up? Aqui é o Rony, é uma cena da English Experience com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa aqui é a nossa 57ª aula. Sim, galera, a gente tá quase chegando aí no final dessa leva, dessas últimas aulas aí de avançado. Eu prometi 20, essa é a 17ª aula, então tem mais três aulinhas aí pra vocês poderem curtir, aproveitar e chegar aí na tão sonhada fluência de inglês. Lógico, né? Nada impede que talvez lá no futuro eu grave mais aulas pra vocês, mas vamos ver como é que vai ser o aproveitamento de vocês nessas aulas. Lembrando que essa é a nossa 2ª aula sobre passivo, né? Estruturas gramaticais da língua inglesa no formato passivo, né? Ah, meu carro foi consertado, meu carro foi quebrado, enfim, com essa estrutura de que alguma coisa sofreu uma ação. Quando você quer dar ênfase não a quem fez, mas ao que aconteceu, né? Que ação que ocorreu ali. Enfim, então, se você não assistiu a aula anterior, eu recomendo que você assista a aula anterior porque é uma sequência, né? Então, uma aula vai complementar a outra. Então, talvez se você caiu aqui sem paraquedas, procura essa aula anterior pra poder fazer mais sentido, você poder aprender mais. Lembrando também que aqui você tem PDF MP3 pra você poder baixar, tá? No final da aula, aqui na descrição do vídeo, você pode procurar esse link pra você poder baixar e fixar ainda mais o conteúdo. E lógico, se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa esse joinha, ativa o sininho, porque assim você vai garantir que você não vai perder nenhum vídeo. O YouTube entende que, opa, você gosta dos conteúdos lá da English Experience, gosta dos conteúdos do Ronelio. E aí, todas as vezes que eu lançar um vídeo, um material, alguma coisa nova pra você, o YouTube te avisa e assim você não vai perder nenhum conteúdo, beleza? Tô contando com você, hein? Mas bora lá, o que nos interessa, né, meus amigos? Vamos falar então sobre o passivo, agora falando sobre o passado, né? Olha aí a frase que eu trouxe pra vocês pra poder ilustrar e exemplificar. Então, o papel foi inventado na China por volta de 100 anos antes de Cristo. Então, aqui, se você assistiu a aula anterior, você sabe que quando eu estou falando no presente, é o que? É o verbo to be no presente, mas o verbo principal, opa, o verbo principal no particípio. Então, eu vou trazer um exemplo em relação ao presente. My car is repaired. Então, meu carro está consertado, tá? Então, eu tô falando que meu carro tá consertado. Agora, se eu quero falar aqui, meu carro foi consertado. My car was repaired. Então, meu carro foi consertado. Observa aqui, gente, que a estrutura é a mesma. O que mudou? Que agora a gente tá usando o verbo to be no passado. Então, assim, essa aula é muito simples. Se você pegou a aula anterior, entendeu como é que é essa estrutura, você vai ver que aqui não tem muita dificuldade. É uma coisa que eu falo, assim, o avançado, às vezes, ele parece ser difícil, mas não é. Se você tem uma base legal, aquela base, ela é sempre usada. Então, a estrutura de verbo to be, ela se repete em várias situações. Então, por isso que eu falo, pega bem a base, aprende bem essa base, que aí, depois, tudo fica mais fácil pra você. Vamos dar mais uma olhada aqui, porque a gente também vai falar sobre afirmativo e negativo, né? Afirmativo foi o que eu acabei de falar. Então, olha esse exemplo aí. The cloth was hung in India. Então, o tecido, o pano, foi costurado na Índia. Passado, né? Então, eu tenho aqui o verbo to be no passado, mais o verbo principal, costurar, no participe. Aí você tem que se lembrar como é que é cada verbo no participe. Esse talvez seja o maior desafio, né? Their cups were thrown away. Então, aqueles copos, os copos deles foram jogados fora. Então, aqui eu tenho o verbo to be no passado, o were, né? Conjugado com their cups, que seria o plural, thrown, que é o particípio, away, que aí é um phrasal verb, na verdade, foram jogados fora. Então, a estrutura é simples. O negativo não muda muita coisa, gente. Ao invés de você só usar o verbo to be, como aqui was e were, agora você vai usar ele na sua forma contraída no passado. Então, como é que fica? Wasn't para singular e weren't para plural. Basicamente isso, ó. Shirin wasn't paid much. Então, Shirin não recebia muito, não era pago muito, né? Não recebia muito, mais ou menos é com essa ideia. Depois, the t-shirts weren't made locally. Então, as camisas não foram feitas localmente, né? Talvez ali naquela cidade, naquela região. Então, estrutura simples, gente. Negativo, wasn't ou weren't, dependendo aí se é singular ou plural. E aqui tem uma coisa interessante, que é o seguinte. A gente sabe que a gente utiliza o passivo para dar uma ênfase à situação que ocorreu, né? A pessoa que sofreu uma ação ou a coisa que sofreu uma ação. E a gente não quer dar tanta ênfase. Não é importante saber quem fez aquela ação. Só que, às vezes, no passado, você precisa falar quem fez aquilo. Então, quem inventou o avião, quem inventou o carro. Então, o carro foi inventado por fulano. O avião foi inventado por tal pessoa. E assim, às vezes, você precisa usar essa estrutura. Só que você pode usar essa estrutura, mas tem que sempre lembrar o seguinte. O passivo, ele não quer dar ênfase a quem fez aquela coisa. Então, eu não quero dar ênfase a quem inventou o avião. Eu quero dar ênfase ao fato que o avião foi inventado. Entende? Então, essa é a diferença. Porque, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Poli-styrene was discovered by Edward Simon. Então, eu estou querendo o quê? Eu estou querendo falar quem foi que inventou, mas minha ênfase não é tanto nele. É mais ao fato dele ter sido inventado. Então, eu poderia falar que o Eduardo Simon inventou o poli-styrene. O poli-styrene, acho que é assim que fala. Poderia, também está certo. Mas, quando eu uso essa estrutura, porque eu estou querendo dar muito mais ênfase ao fato que ele foi descoberto, e não quem descobriu. Então, são algumas particularidades que existem no inglês. Na verdade, existem em todos os idiomas. Mas, assim, é só você focar na ideia. O que você está querendo transmitir. Então, aqui a gente percebe o seguinte. A estrutura, ela é a mesma. Está vendo? O verbo to be mais o verbo principal no participio. Só que agora você vai colocar o by, que é com essa ideia de por. Foi inventado por Eduardo Simon. Vamos ver mais um exemplo aqui. The birds were killed by plastic. Os pássaros foram mortos pelo plástico. Então, a consequência da morte foi porque provavelmente ingeriram plástico. Então, we use by plus agent when it is important to know who or what did the action. Então, a gente utiliza o by mais a pessoa para você falar quem fez aquela ação. Mas, assim, lembra-se sempre. O passivo é mais para você dar ênfase ao que aconteceu. A ênfase da ideia é no que aconteceu. Beleza? Bora praticar um pouquinho, galera? Então, vamos lá. Aqui tem alguns exercícios para vocês. São sete frases. E, basicamente, o que você tem que analisar é o seguinte. Qual é o verbo que está no final aqui, entre parênteses? Você vai ter que conjugar ele para o participio. E você vai colocar o was ou o were, ou afirmativo ou negativo, dependendo da situação. Então, você tem que analisar quem é o sujeito para você saber se usa o was ou o were e se a frase está com a ideia negativa ou não, para você saber se você vai usar na forma afirmativa ou negativa. Então, dá a pausa agora no vídeo. Bota a caixola para pensar. E bora fazer esses exercícios. Só volta a play quando você concluir. Então, vamos lá. Acreditando que vocês fizeram isso, que eu recomendei, né? Bora fazer a correção. Deixa eu só apagar aqui. Ó, The Eiffel Tower, by Stephen Sylvester. Não sei, deve ser alguma coisa assim que pronuncia. Beleza, então, design é desenhar, né? Porque a gente nem traduz mais em português. Ah, o design foi de tal pessoa, né? O desenho foi de tal pessoa. Acho que é mais ou menos essa ideia, o design. Então, eu estou querendo falar que a Torre Eiffel foi... O design foi do Stephen Sylvester. Vamos lá, então. Como eu estou falando no passado, vai ser sempre was. Was designed. É muito simples, né? Então, eu sei que Eiffel Tower é singular. Então, é o was. E o verbo design é regular. Então, ele ganha o ed. Número 2. The meal, tananã, by my mom. E aqui eu estou falando not cook. Então, a frase eu já sei que é negativo. Beleza, então eu sei que é wasn't or worried. The meal é o quê? É singular ou plural? A refeição é singular. Então, eu sei que é wasn't. Wasn't. Cooked. O verbo cook no participe vira cooked. Número 3. The golden gate bridge in San Francisco, tananã, em 1933. Número 3. The golden gate bridge in San Francisco, tananã. Vamos lá. Eu tenho aí, então, the golden gate bridge, que eu sei que é singular. Então, eu já sei que é was. E eu sei que a frase é afirmativa. Então, vai ficar was mesmo. E como é que fica o participe do verbo built? Ele é irregular. Então, fica was built. Então, ele ganha esse tzinho aí no lugar do de. The swimmer, tananã, by a dolphin. Então, the swimmer, eu sei que é singular. Então, eu sei que eu vou usar was ou wasn't. A frase ali é afirmativa porque só está o save. Não tem not ali. Então, was, como é que é o participe do save? É saved. É regular. Então, was saved. Número 5. Mike, tananã, in the car accident. Beleza. Mike, eu sei que é singular. Então, eu sei que é was ou wasn't. Aqui, eu estou usando not hurt. Então, eu sei que é negativo. Então, eu já sei que é Mike, wasn't. Como é que fica o hurt no participio? Fica hurt porque ele é irregular. Então, ele não sofre essa alteração aí na sua forma escrita. Ó, número 6. The Harry Potter books, tananã, by Suzanne Collins. Então, os livros de Harry Potter, aí eu sei o quê. Os livros de Harry Potter é plural. Então, é war ou warrant. Vamos olhar lá no final. Not right. Então, é negativo. Então, eu sei que é warrant. E como é que fica right no participio? Fica written. Então, warrant written. Então, os livros de Harry Potter não foram escritos pela Suzanne Collins. Número 7. The song happy, tananã, by Pharrell Williams. Show. Aqui, eu sei, então, que é singular. Que é a música. Então, eu sei que é was ou wasn't. Aqui, no final, eu sei que é afirmativo porque não tem o not. Então, é was mesmo. E como é que fica o sen no participio? Vamos olhar aqui? Fica sung. Então, the song happy was sung by Pharrell Williams. Gente, então é isso. É muito simples o passivo do inglês. Então, é basicamente você analisar se é singular, se é plural, para você usar o was ou were. Se é afirmativo ou negativo, para você saber se vai usar was, wasn't, were ou weren't. E saber o participio dos verbos, que talvez aí é onde está o maior desafio. Às vezes, é irregular. Você precisa saber como que ele se aplica. Beleza, galera? Então, é isso. Vamos me despedindo de vocês. Ficou na dúvida? Assiste a aula de novo. Baixe os exercícios em PDF. Para você poder fixar mais conteúdo, tirar suas dúvidas. Beleza? E se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito, né, meus amigos? See you. Bye, bye.